Tudo conosco nesse momento que mais uma vez marca essa cidade E mais uma vez, vem pra atriantar as bolas do povo de Goiás É a grande caminhada do povo de Goiás Que, pelo menos, é o nome do povo de Goiás O governador, o governador, o governador O governador, o governador O governador, 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 Música 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 Música